Olá queridas donas de casa, eu sou Luzidete Silva do canal Rosas e Borboletas e hoje eu vim trazer para vocês uma dica especial. A dica é o seguinte, é como reaproveitar essas garrafas aqui ó. Essas garrafas vêm com molho de tomate e quando eu desocupo essas garrafas, depois de consumir o molho de tomate, o que eu faço? Eu lavo elas bem lavadas, tiro o rótulo e depois olha, fiz uma partilheira aqui ó, na minha cozinha e reaproveitei colocando massas, né, esparguete, açúcar, mais massas, arroz e assim por diante pessoal. Então olha, tá aqui uma dica muito prática, muito bonita, porque olha como ficou bonita essa partilheira aqui na minha cozinha gente, diz lá se isso não tá bonito, olha só. Gente, a gente só não tem uma casa organizada se não quiser. A gente não precisa ser rico para ter uma cozinha bonita, basta ter criatividade. Olha como ficou bonita essas garrafas. E mais bonita ainda é se você souber pintar elas, você decora essas garrafas aqui. Gente, isso fica o máximo. E o que nós gastamos? Praticamente nada. Uma garrafa dessa, se você precisar comprar no supermercado, né, uma garrafa dessa com tampa, você vai pagar aí, não sei quanto, mas vai gastar dinheiro. E no entanto, isso aqui é reciclagem. Isso é colaborar com o meio ambiente e com o nosso bolso, não é? E é isso aí pessoal. Essa é mais uma dica do canal Rosas e Borboletas. E espero que seja útil, que vocês gostem e se inscreva no meu canal, me ajude a partilhar meus vídeos e me aguarde com mais uma dica de cozinha, tá bem? Muito obrigada.